Você não trabalha com carteira assinada, mas tem rendimentos, precisa declarar imposto de renda? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Olha, tem muitas pessoas que trabalham na informalidade, não tem carteira assinada. Esse tratamento, ele se equipara ao trabalho autônomo. E esse trabalho autônomo, quando você recebe acima de R$ 1.903,98, você está obrigado a fazer mensalmente o carnê-leão, ou seja, informar quanto você teve de rendimento naquele mês e assim calcular o seu imposto de renda, inclusive recolhendo mensalmente o imposto de renda. E se você somar todos os seus rendimentos, se ultrapassar R$ 28.559,70, só por este item você já está obrigado a declarar imposto de renda, mesmo não tendo formalidade, mesmo não tendo registro em carteira. Tem outras possibilidades que podem obrigar você a declarar imposto de renda, mas o quesito rendimento tributável é este que você precisa tomar cuidado e ficar atento. Se você tiver, por exemplo, nenhum rendimento, mas tem R$ 300 mil de patrimônio em 31 de 12 de 2021, só por esse fato você também já está obrigado a declarar imposto de renda. Se você quiser saber mais detalhes que podem obrigar você a declarar imposto de renda, você pode procurar aqui, neste card aqui, onde você vai encontrar, onde que você está, de fato, obrigado a declarar imposto de renda. É só nesse card aqui eu vou explicar todos os itens que obrigam você a declarar imposto de renda. Agora comenta aqui, o que você achou desta informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te ajudar no imposto de renda.